No coração do Brasil, no Mato Grosso Goiano, entre encantos mil, surgiu meu torrão soberano. É Aribus, terra hospitaleira, tão meia e carinhosa, rica, bela e tão airosa, o meu berço de madeira. O teu céu é tão azul, e as estrelas brilham mais. A noite cruza em o sul, indica fé, amor e paz. É Aribus, terra hospitaleira, tão meia e carinhosa, rica, bela e tão airosa, o meu berço de madeira. Em tuas belas madras, onde reina a natureza, os rios e cascadas, plantam alegrias e ingelezas. É Aribus, terra hospitaleira, tão meia e carinhosa, rica, bela e tão airosa, o meu berço de madeira. Nas ruas noites caladas, ao longe se faz ouvir. Nas ruas noites caladas, ao longe se faz ouvir. Da naturezas cacalhadas, de um povo teu porvir. Nas ruas noites caladas, rica, 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 rica e rica. Rica, bela e tão airosa, o meu berço de madeira. Quando o homem é a glória, os campos vão na cidade, a multidão que lavora, tudo traz felicidade. É Arnipus, terra hospitaleira, tão meia e carinhosa, rica, bela e tão airosa, como um berço de madeira. Arnipus, pão boa gente, vive do teu seio de amor, quem se ausenta, saudade sente, quem fica, impregna teu calor. Quem se ausenta, saudade sente, quem fica, impregna teu calor. Arnipus, pão boa gente, vive do teu seio de amor, quem fica, impregna teu calor.